Oi, essa é pra você entrar o ano ganhando dinheiro, o camisódromo que você pode revender, pode renovar o seu guarda-roupa, levou seis peças e entra no atacado. Manga curta, manga longa, calças, bermudas, é muita variedade, você tem muita opção, é muito fácil escolher seis pecinhas aqui no camisódromo. E preço de fábrica, que é o caso dessa camisa, aliás de todas, né? Essa camisa é microfibra peletizada, essa camisa é maravilhosa, 24 cores, a manga curta, 26 reais nesse atacadinho leve e mais 24 cores na manga longa, 29 reais. E são vários endereços? Rua Maria Marcolina, 755, telefone 3311 8600, venha conhecer, vale a pena, boas festas pra vocês, camisódromo.